O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta terça-feira que a delação premiada de Rony Lessa, no caso Marielle Franco, foi homologada. Marielle foi brutalmente assassinada em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. No atentado que tirou a vida da vereadora, também morreu o motorista dela, Anderson Gomes. Mais cedo, o ministro Ricardo Lewandowski fez um pronunciamento sobre as investigações do caso. Eu acabo de estar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa. Nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. O processo segue em segredo de justiça, como todos sabem, está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre de Moraes, que dará seguimento a esse processo, e certamente, dentro em breve, teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal, que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação. Obrigado. Obrigado.